Na vida de um cachorro, igualzinho a nossa, ele não pode viver sem uma liderança. Já parava de pensar que a gente viveu numa sociedade que é cheia de lideranças? Lideranças ruins, por sinal, que ferram a nossa vida. Mas tem uma ordem, não tem? Imagina se não tivesse a ordem. Aí que existe o papel do líder, o macho alfa. A natureza fala muito do macho alfa. Aí tem as fêmeas alfa, os machos ômega, as fêmeas ômega, que são os dominantes, os líderes, e os submissos. Só que pro cachorro, quando ele chega numa casa onde ele sente que não tem liderança, o que ele vai querer fazer? É dar o próprio estímulo dele, botar a liderança dele. É dar a natureza dele, ele fala assim, essa casa não tem liderança, eu vou me tornar um líder. Talvez, talvez. Essa aqui é a dominante total. E uma coisa que pega, fala assim, se ela é ou se ela vai ser, é porque vocês não estão sendo. Sabe qual o ensaio que eu quero passar? Eu não fui. Certo. Só que o que é muito importante, pessoal, pra se conseguir estabelecer uma liderança, não é fácil ser líder. Na verdade, é a tarefa mais difícil. Nenhum dos animais, assim, vamos colocar aqui um a cada dez animais, nasce pra ser realmente um líder. Os outros não. Eu vou colocar ele até mais, tá? Preciso bobear até mais. Um a cada cem nasceu pra realmente ser um líder. E o que que implica muito nisso? Quando a gente coloca um mau líder também no comando, quem está sendo o liderado, os submissos, está fadado a se ferrar. Mas o lance principal pra ela é, bom, minha casa, eu posso fazer o que eu quiser. Lá na frente eu posso fazer o que eu quiser. Quando eu entro, eu posso fazer o que eu quiser. O que que ela começa a interpretar? Se ela pode fazer, só tem uma pessoa que pode fazer o que quiser. O líder. Quem aqui na casa faz exatamente o que quiser? Logo... Não tem ordem. Logo ela é a líder dele. Então, vocês percebem, hoje ela tem seis meses. Hoje ela não tem noção que ela está com essa liberdade total, que ela está caminhando pra ser a alfa da situação. Só que daqui a alguns meses, ela vai começar a ter um discernimento maior. E aí vocês podem encontrar com um grande problema na história. Que ela realmente se posicionar como eu sou a líder daqui. E aí é mais difícil de mudar. É do jeito que eu quero. Por isso que é muito importante aproveitar essa fase inicial. Só como se coloca a ordem. Outras ideias legais pra vocês. Agora pra entrar em casa, não vai mais ser assim, já entra correndo na direção da comida da outra. Não. Pra entrar em casa, tem que sentar e ficar na porta. Eu vou colocar a guia. A gente vai dar uma volta pela casa guiada. Depois eu solto e você vai lá como você quiser. E se tentar pegar a comida, eu corrijo. Você entendeu? Começa a sair da ideia da liberdade total. Começa a entrar na ideia da ordem. Certo? Então, estipular a liderança. Começar a ter mais limites. E fugir um pouco da ideia de fazer o que é, na hora que é, na hora que é, na hora que é. E o que é.